Somente por hoje eu andaria milha só pra ser seu psicólogo Montaria diálogos, decifraria o catálogo monocromático Aqui tudo vai bem, me apaixonei no eu só Talvez não seja tão bom o efeito dominó Pois é, eu tropecei nos meus pecados Vi gente decapitada comendo seus próprios calos Minha doença é enxergar tudo que bate Ter coragem de falar mas não tá pronto pro combate Vivas, a dor é fundamento pra limpar o entendimento Pra trazermos-nos para os passos quânticos Ser dois ao mesmo tempo não, não, não me contaminará Dois dois na alma pra entender todo o declínio Linha de entendimento não é linha de raciocínio Hoje o céu se abriu só com pássaros mudos Cor preta de vinil em nosso baile de surdos Amor fica mais perto de mim, vem com suas pétalas que formam Um livro aberto que vivemos, tantas lembranças que transbordam Meu momento, seu abraço, me transmite de desforço Em uma voz, minha vida, seu livro, seu olhar, minha calma Sua voz, tranquiliza, é uma pá que se forma de noite e dia Da minha metade cultivei poemas que fiz pra você Nada disso droga quando sempre penso que você foi pra mim Imaginei tudo só naquela vez que eu corri pra te ver Tudo resiste Tudo resiste